Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dessa série de God of War 2 dublado. Bora que continuar e logo lá pro Templo das Irmãs do Destino. Esse local aqui tá bonito, hein, mano? Eu tô testando novas configurações, novos filtros, pra deixar o jogo mais bonito e rodando mais safe, tá bom, rapaziada? Então, se dê umas lagadinhas aí durante a gameplay, relevem, tá bom? Porque eu ainda tô testando, por exemplo, olha lá no fundo, ó. Tá vendo que nas montanhas tem alguns ciscos, tem alguns ciscos verdes, então eu tô tentando configurar pra tirar isso. Só que ele também tira os efeitos se eu tirar esse negócio de glitches, entendeu? Os cavalos do tempo. Então eu tô tentando uma configurada boa, entendeu? É aquela configuradinha da hora, ó, caiga no mapa. Então durante a gameplay eu vou dar umas leves configuradas, tá bom? Tipo, se começar uma lagadinha eu vou trocar algum filtro ali, tirar alguma configuração ali. Então relevem, tá bom? Só relevem. 3.600 orbs. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Nossa, agora que eu vi que tem uma águia aqui no chão, ó, mano. É, representando Zeus. Da hora eu não tinha percebido essa coisa não, mano. Vendo aqui... Rame H. É, agora que nós vamos atar contra o Teseu, né, mano? Presta atenção nos detalhes. Ó, tem dois cavalos aqui. Nossa, que barulho estranho que deixaram aqui, mano. Por aqui tem alguma coisa? Oxi! Ah! Oxi! O céu ficou escuro! Aqui! O céu aqui fica escuro, mano, olha. Que bugado, mano. Aqui, pra quem não sabe, eu tô jogando emulador, tá bom? PCS-X2. Ó, o Teseu. O fantasma de Esparta. Então, o que dizem é verdade. O Teseu. O Teseu. De todos os idiotas que tentaram, você seria o último que eu esperaria encontrar em uma audiência com as irmãs do destino. E você é o último que eu esperaria virar um sirvo das irmãs do destino para a glória de Zeus. O Teseu está chegando ao fim. Hmm. Você procura as irmãs para matar Zeus? Você já não possui mais os poderes de um deus, Kratos. E duvido que seja capaz de me matar. Deixe em paz o rei do Olimpo. Saia da minha frente, idiota. E eu deixarei você vivo, velhote. Eu não acho que você tenha feito uma... Chamou de idiota, ainda chamou de velho. Coé. Vá em frente. Vamos finalmente ver quem é o grande guerreiro em toda a Grécia. Bora lá. E o brilho nem está estourado. O brilho nem está estourado. Deixa eu diminuir isso aí. O brilho está um pouquinho estourado, só um pouquinho. Deixar aqui no 2. Pronto. Melhorou, melhorou. Ok. Cara, as vozes em si estão muito boas. A única que eu não curti foi a do Zeus, mano. A do Zeus não está muito legal, não. Está muito jovem para ele. Acho que se alguém for redublar God of War, eles prestem atenção nisso, cara. E botar vozes que realmente pareçam ser mais velhas para os personagens. Por exemplo, o do Teseu aqui está muito boa. Está muito boa. Mesmo sendo um pouco jovem, está boa. Calma aí, que está um pouco alto para mim. Tá. Entendeu? Tipo assim, ela está ótima. O cara que dublou, ele tem uma boa entonação. Ele tem uma boa atuação. E tal, tal, tal. Só que a do Zeus não é tancavel não, cara. Não tem como não. O cara fala tipo assim, mano. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá aceitável. Opa, errei aqui o L1. Toma, 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 toma. Tomei de novo. Ok. Fica em cima mesmo, mano. Olha, tem um baú ali atrás dele. Agora que eu vi. Achei que só tinha lá no outro lado, no lado contrário desse aqui. Do que nós veio ali, no caso do lado esquerdo. Lá tem um baú, que eu lembro. Eu não lembro onde é que estão todos os baús desse jogo, tá bom? Então, releve também. Ah. Tomei. Deixa eu dar uma leve... Uma leve... Isso. Por causa do dano. Tava tomando muito dano. Oxi, oxi, oxi. Ah, deu uma lagadinha. Ok. Bora. Boa. Já peguei mais HP. Tchau, 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 tchau. Ok, já foi metade do HP dele. Será que é bom o passear? Eu não sei, mano. Eu nunca upei ele. Eu só upei o martelão, as blades e o raio do crono. Só isso. Eu nunca curti o passear esse arco aí, não, mano. Toma, 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 toma. Ah, pegou ainda, mano. Toma aí. Toma aí, então. Ah. Meu Deus, mano. Tem muita coisa rolando. Venha, venha, venha. Tem muita coisa rolando ao mesmo tempo. Tô me perdendo, cara. O cara enfiando as blades na boca do cara, mano. Secretos, mano. O cara não perdoa nem o Minotauro, mano. Vocês já viram a história do Minotauro, mano? Eu tô fazendo a história da cronologia God of War, né? Que nem eu avisei nos últimos episódios. A história do Minotauro é muito bizarra. Do Minotauro, né? Tem que falar Minotauro, senão os caras... É... Tinha uma deusa que se apaixonou por um boi, um negócio assim. Aí ela pediu pra uns caras fazer um... Uma armadura. Um negócio de... Em formato de vaca. Pra ela poder ter relação sexual com o touro. Aí nasceu o Minotauro. Bizarro. Toma. 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 E... Toma. Let the rage of the Titans fuel your blades, Kramus. Antes de prosseguir, mas vão vir aqui, ó. Lembrei, lembrei, lembrei. Tem um baú aqui desse lado aqui, ó. Vários baús, na real. Pronto. É uma história bizarra, mas é interessante, mano. Tipo, tu saber que... Que teve uma mulher, né? Ela não se é deusa. Eu acho que... Talvez seja uma titã, uma pessoa normal. Não sei. Mas tem fotos disso na internet. De como seria a armadura dela, mano. Tipo, ela ficaria numa posição... Posição de quadro. Dentro da escultura. Da... De vaca. Aí o boi teria relação com ela, entendeu? É bizarro, mano. É bizarro, meu querido. Vamos já ir pegando os baús aqui. Só pra não ter o trabalho de... Tipo, pegar depois, sabe? Tem mais um baúzinho aqui. Bora, Cleitão. Cronos ofereceu os cavalos do tempo para as irmãs em uma tentativa de mudar o seu destino. Ok. Ah, ali tá, ó, mano. Olha a cena. Ali o Cronos na... Acho que é o Cronos ou eu tô bugado? Tem um cara gigantão ali na esquerda. Aí tem os cavalos e a Sisters of Fate. Aqui do lado. Interessante. Sabe. Ok, pegar o baú aqui que tá aqui em cima. Mano, os cenários de God of War são todos muito bem feitos, né, cara? E lembro que eu olhava esse mapa aqui e ficava encantado, mano. É muito, muito bem feito. Bora. E abre as portas do... Nossa, eu não meti isso aqui, mano. Esse local aqui tá bonito, hein? Ó, ó. O local tá top, mano. Vamos ver a voz do Cronos. Parece que o nosso destino nos uniu, guerreiro. Antes da minha queda na grande guerra com os deuses, eu escondi o resto da minha última magia. Pelo bem dos titãs, eu, Cronos, me concedo o que restou de mim. Use isso com sabedoria. Olha... A voz em si não é ruim isso aqui, tinha que ser mais grossa. Tinha que ser um pouco mais grossa, mano. Porque o Cronos é um gigantão, ele tem que ter uma voz imponente, sabe? Uma voz foda. Isso que eu quero dizer. Como o próprio Kratos, sabe? A voz do Juarez. Ah, Juarez? Não lembro. Ele tem uma voz muito potente pro cara, sabe? Pro Kratos, então faz sentido. Você obteve a raiva de Cronos. Então, toma. 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 Só fica aqui. Só fica aqui. Só fica nesse... 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 Nesse botão, mano. L2. Magia infinita, pô. É magia infinita, só fica aqui. Toma. Toma. Ó o lag. Ó o lag. Ó o lag. Toma. 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 Coé, mano. Toma. Toma. Quarenta... Quatro mil. Falta muito pra pôr as Blades? Acho que era sete mil. Não. Opa, já... Quase dá pra pôr. Toma. Toma. Ok. Tá, falta só quatrocentos. O martelo, se não me engano, é um dos mais caros, né, cara? Tem que subir lá em cima pra poder pegar aquele baú. Eu tenho que pegar... Mano, eu acho que eu vou pegar a trilha sonora do God of War 2 pra fazer os vídeos da história cronológica. Do God of War 1 e 2. Do... Do... Do Ascension. Já tem uma música, mano. Eu não sei... Eu não... Eu não... Não queria usar muito as músicas do God of War Ghost of Sparta e do Chains of Olympus. São... São... Tipo assim... Eu não curto muito a deles. Sei lá, é muito... Como posso explicar? São muito rápidas, sabe? É tipo isso. Elas não são músicas... Tem essa aqui, ó. Uma vibe tranquila, uma vibe pra contar a história mesmo. Não é uma música... Tá, tá, tarará. Entendeu? Essa é a questão. Agora tem os cavalos de... Cronos. Eu vou usar o verdinho aqui. Eu lembro que são o... O verde e o vermelho primeiro. Depois vem o... O azul e o amarelo. Lembra, hermanito. Me dava agonia quando era criança esse negócio aí do Krutus enfiar a mão e o negócio tava bem fechadinho assim já, mano. Olha lá, ó. Daí vai o azul. Aí nós vai no azul, depois vai no vermelho. Mas olha o que tem aqui, ó. Ó, 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 ó. Filho da Górgona. Ok. Deixa eu ver... Vamos no vermelho primeiro. Eu acho que todo um dia testou uma sequência diferente, né, mano? Desse... Dessa... Dessas... Não sei o nome disso aqui. Desse negócio aqui, mano. Tu abre e fecha aí, não sei o quê. Tipo, acho que a gente já tentou o vermelho, depois o azul, depois... Tá, depois o não. É... Vermelho, amarelo, verde, depois o azul. Ou verde... Azul, amarelo e... Vermelho? Não sei. Todo mundo fez uma sequência diferente, sabe? Ou todo mundo fez igual, não sei. Que isso é questão, né? Oxi! Ué, cadê meu L1 enquadrado? Ó, marpinha. Ok, agora vamos no... No azul. As montanhas lá no fundo. A boca do cavalo aberta ali, mano. Quase. Tô pensando em fazer live do God of War 2 no Very Hard, mano. Talvez com aquela skin lá do Krato, o General, não sei. Ou o jogo normal mesmo. Very Hard normal. Tem que fazer série de God of War, né, mano? Aproveitar o... O hypezinho do... O God of War Ragnarok. Olha a boca do cavalo aberta ali, mano. Aproveitar um pouco pra chamar o público pras lives também. Engraçado que tá puxando 80% do meu processador, sendo que tô usando só o BS como processador. Acho que o... Acho que o... Acho que o... Acho que o emulador tá puxando um pouquinho o processador também. Talvez. Boa. Último cavalo tá feito. Eu queria ser... Ser programador pra entender como é que funcionam os mapas de God of War, mano. Porque... Não é mundo aberto esse jogo aqui, tá ligado? Mas tem vários momentos que o mapa, ele parece ser mundo aberto. Eu não sei explicar, mano. Eu queria poder entender, sabe, como é que funciona. O bicando tá um pouquinho desconforto, mas tá certinho. Agora, bora apertar aqui o... Quer dizer, laçar os cavalos. E o barulho... Pronto. Acho tão legal o jeito que... Que é feito esse templo, mano. Tipo... É literalmente feito assim. Os cavalos, eles estão amarrados no outro lado da montanha. Né? No lado que tá o outro templo. E tu tem que ativar os cavalos pra eles puxarem o templo pra juntar com o outro templo que tá parado. Eu não sei explicar. É tipo dois templos. Um que tá com os cavalos, que é esse aqui. E o outro que tá parado. Quando os cavalos se movem, eles puxam esse pra cá. Pra juntar os dois templos pra ter o caminho pro outro lado. É muito bem feito, cara. Ó. Aí tem um exemplo mais... Mais simples do que é. É um templo parado com a Sisters of Fate. Aí depois vem uma... Um outro. Quem que construiu esse templo mesmo? Foi o próprio Cronos? E foi o cara brabo, hein? Porque não foi o Patos Verdes Terceiro. Esse daí foi quem construiu o templo de Pandora. O cutscene foi o HD 4K. Tem que ter um remaster dessas cutscenes, né, mano? Acho que deve ter. E era bem nesse ponto aqui. Aqui, ó. Chegou no Kratos. Travava. Por causa que o arquivo era ripado. Aí não dava pra jogar. Agora dá, viu? Agora parou. Não tá mais lagando. Era por isso que eu fui regravar o segundo episódio da nossa série, né? Porque eu tinha gravado do primeiro episódio até esse momento aqui. Dessa cutscene com o arquivo ripado e não tinha percebido. Que tava sem efeito, sem nada, papapã. Aí depois que eu... Que eu consegui... Achar o arquivo dublado completo. Aí eu tive que rejogar, mano. Entendeu? Não é que vai ter uma batalha? É aqui mesmo. Toma, toma. Toma, 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 toma. Mano, esses caras aqui é muito fraquinhos, mano. O cara já chegou apanhando. Vem, vem, vem. Vai completar? Toma. Ah, mas esqueci de defender. Fica aí. Prestar um pouco de mana, vai. Tem, tem, tem... Tem baú aqui na frente. Ah, sobre a história do Minotauro, acho que é... Acho que é a história original, não é a história de God of War. Porque God of War não tem só um Minotauro. Tem vários, né, mano? Vai ter uma... Uma, uma, uma... Tipo, vários inimigos no gameplay. Não tem só um Minotauro difícil e tal. Ok. Vou pegar esse baú que tá aqui só pra recuperar a vida completa, mano. Nem é por, por... Pra, tipo... Só pra... É, como posso explicar? Tipo, não é necessário. Só vou pegar pra completar mesmo. Aí nós não vamos... Nós não vamos voltar aqui mesmo. Aí, mano. E aí? Tudo bem? Toma, toma. Coitado do cara, mano. Olha isso. Quando a gente só fica segurando o cara, mano. Vai logo, meu amigo. Eu lembro que... Quando eu tava fazendo live desse jogo que eu me dei uma... Eu me dei uma bugada aqui nesse... Nesse... Nessa cordona aqui. Porque, tipo... Eu lembro se era nesse lado ou no outro. Acho que era no outro. Porque, tipo... Do nada ficava travado e eu não percebia que era aquele negócio ali no meio ali, ó. Aquele quadradinho, tá vendo? Ué, mas tá bloqueado o caminhão. Dá pra voltar. Eu ficava indo e voltando. Sendo que eu já tinha tirado esse jogo bilhões de vezes e eu não tinha percebido isso. Ó, tipo... Eu ficava indo aqui e travava, sabe? Aí, ué? Em vez de eu vir, só vim pro lado e... E andar. Burrão, cara. Precisa ter uma porta ali embaixo. Por exemplo, de Laquesis. É, tem uma porta ali embaixo, ali, ó. Mas tá embaixo de resolução. Acho que não dá pra passar ali. Ok, falta pouquinho pra upar. Já dá pra upar? Cadê as Blades? Tá aqui. Faltam 80 ainda, mano. Ok, já tem um save aqui. Eu lembro que tem um baú aqui desse lado aqui, mano. Tonto. Toma. Vem cá, bicho. Vem cá, tu também? Toma. Pronto. Consegui a Arbizinho pra upar as Blades agora. E já vamos pá. Já vamos pá é foda, né? Vamos pá aqui, mano. Boa. Agora sim, mano. 9 mil, meu amigo. Acho que eu vou guardar pra upar o martelo na próxima, mano. Agora dá pra usar. Triângulo, triângulo, triângulo. Toma, toma. Boa. Ah, peraí, não. Tinha um negócio pra voltar aqui? Deixa eu ver aqui. Tinha um espacinho. Ah, acho que não dá pra ir direto pra lá. Aqui, ó. Quando nós vim pra cá, tá vendo ali, ó? Eu jurei que dava pra voltar, mano. Minha, minha... Minha dimensão de espaço não foi muito boa agora. Vou subir aqui. Ok. Chega aí, bichinho. Ok. Se não me engano, é do meio aqui, né, mano? Então deixa no de cima primeiro. É, é realmente o do meio. Ali, ó. Não é nesse jogo que tem dois easter eggs? Tem um easter egg numa árvore que eu lembro e tem um outro que é... Acho que no início do jogo. Não sei. Acho que tô confundido com o God of War 1. Não sei, mano. Eu sou um pouco... Um pouco... Eu tenho um pouco de Alzheimer pra isso. Pra... Locar... Eu jurei que tinha um chão ali, mano. Meu Deus, voltou daqui, meu amigo? Acho que eu finalizo por aqui mesmo, né, mano? Muito obrigado a ter assistido. Tamo junto, é nóis. Desculpa aí pela escassez de episódios. Tô demorando muito pra postar. Tô vacilando. Valeu. Vou pegar aqui o último baú aqui, só pra entretenimento. Ah, dá pra quebrar por aqui. Achei que era pra quebrar por cima. Que bicho desgraçado, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah! Meu Deus! Venha. Toma. Vou salvar o jogo aqui. E é nóis. Deixa pra vocês aí. Tamo junto. Memory card MCDC01 PlayStation 2 Week 10. Aqui. Uma. Legenda Adriana Zanotto